Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff inicia hoje sua primeira visita oficial ao Equador. Além de participar da quarta cúpula da CELAC, ela vai se reunir com o presidente do Equador, Rafael Correia, para discutir temas de interesse dos dois países. A chegada da presidenta Dilma Rousseff aqui a Quito, no Equador, está prevista para a tarde desta terça-feira. Em seguida, Dilma se reúne com o presidente equatoriano, Rafael Correia. Entre os assuntos que vão ser discutidos está o intercâmbio comercial. De acordo com o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, as trocas entre os dois países alcançaram, no ano passado, 780 milhões de dólares. Dilma e Correia também devem falar sobre migração. O Equador deu apoio ao Brasil no combate a redes de coiotes que facilitavam a entrada ilegal de imigrantes no Brasil pelo estado do Acre. Também na pauta, o eixo multimodal Manaus-Manta, uma ligação por hidrovia e rodovia de Manaus até o Pacífico, que, de acordo com o embaixador Paulo Estivalete de Mesquita, pode reduzir em até 10 dias o tempo necessário para transportar produtos até o Oceano Pacífico, em comparação com o Canal do Panamá. Isso abriria, de acordo com o embaixador, grandes oportunidades de comércio entre os dois países e também para exportação de produtos brasileiros, principalmente da região norte. A presidenta Dilma Rousseff já participou, em outras ocasiões, de reuniões aqui no Equador. Mas esta é a primeira vez que a presidenta vem numa visita de caráter oficial ao país. De Quito, no Equador, Ricardo Carandina. Após se reunir com a presidenta Dilma Rousseff ontem à noite, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, anunciou uma mobilização nacional logo após o Carnaval. A ideia é realizar, em todo o país, no dia 13 de fevereiro, um grande mutirão para evitar a proliferação do Aedes aegypti, mosquito causador da dengue, chikungunya e zika. Estamos planejando colocar 220 mil homens das Forças Armadas num dia determinado, que deverá ser no dia 13 de fevereiro, para essas pessoas das Forças Armadas Brasileiras, das três armas, visitarem casa por casa no Brasil, distribuindo os panfletos, orientando as pessoas, chamando as famílias, pedindo a elas para participar dessa mobilização, porque nós temos a consciência precisa, a consciência exata, que nós só seremos vitoriosos nessa luta se nós contarmos com a mobilização das pessoas. Se a sociedade brasileira não chamar a si essa responsabilidade, neste momento grave, de uma das crises maiores de saúde pública, já vivida em qualquer tempo pelo Brasil, nós não seremos vitoriosos. Então, precisamos que os meios de comunicação, que têm sido super eficientes, que têm formado de maneira excepcional, de maneira precisa a população brasileira, continuem assim, prestando informações, mobilizando, esclarecendo, informando, mostrando a gravidade da situação e todo mundo mobilizado contra, repito mais uma vez, o inimigo número um do Brasil, que hoje é o Aedes aegypti. Começam hoje as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Os interessados podem se inscrever até esta sexta-feira. É necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, a partir de 2010 e obtido pelo menos 450 pontos, além de ter tirado mais que zero na redação. O candidato não pode ter concluído o curso superior e deve ter renda familiar bruta mensal de até dois salários mínimos e meio por pessoa. As inscrições devem ser feitas pela internet e o resultado será divulgado no dia 1º de fevereiro. A procura pelo rascunho da declaração do imposto de renda quase triplicou em relação ao ano passado. Lançada há seis meses, cerca de 180 mil contribuintes já baixaram a ferramenta. O rascunho da declaração do imposto de renda já está disponível na página da Receita Federal na internet e nos aplicativos do órgão para tablets e smartphones. Neste ano, a ferramenta trouxe novidades. O contribuinte pode importar as informações da declaração anterior e pode informar doações. O recurso também permite a declaração de rendimentos recebidos de pessoas físicas, indicando o CPF da fonte pagadora. Além disso, é possível declarar rendimentos com exigibilidade suspensa, ou seja, discutidos na justiça. Outra inovação é a declaração de rendimentos isentos de lucro na alienação de bens, como indenizações trabalhistas e valores resgatados do FGTS. O uso do rascunho não é obrigatório, mas auxilia o contribuinte na declaração de renda e de despesas. Hoje, a presidenta do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, conversou com a nossa equipe sobre o fim da greve dos médicos-peritos e a retomada do atendimento ao público. Quem tem agendamento marcado deve ir no dia e horário marcado na agência onde está o atendimento dele. Quanto àqueles que ainda têm alguma dúvida, devem ligar no 135, que receberá todas as informações que ele precisa, da documentação e se há possibilidade de fazer antecipação do seu atendimento. Especialmente aqueles segurados, que é a primeira perícia que ele vai fazer. E também os casos de retorno ao trabalho. É com esse que nós vamos fazer a priorização do atendimento. 56% dos profissionais brasileiros decidem permanecer no programa Mais Médicos. Segundo o Ministério da Saúde, dos 2.246 profissionais que concluem um ano de atuação no programa, nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, 1.266 vão permanecer por até mais três anos. Depois de um ano de atuação, eles poderiam sair do programa e garantir a bonificação de 10% em exames para ingresso em residência médica, mas optaram continuar. Os 1.173 postos restantes serão disputados por médicos brasileiros com registro no país. Os médicos já inscritos devem indicar as opções de cidades até amanhã. E nós voltamos ao meio-dia com mais informações. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto